Música Estamos aqui diretamente do bairro Manancial para acompanharmos as obras de drenagem e pavimentação que visam a melhora do bairro. Música Estamos aqui com o secretário de governo, Hamilton Bitt, que topou subir aqui no bairro Manancial para sanar um pouco das dúvidas a respeito dessa obra. E, Bitt, primeiramente, muitíssimo obrigado por você atender. Eu queria que você falasse um pouco do acompanhamento da obra, desde o início do processo de licitação até agora. Bom dia, Júlio. Desde já aqui eu quero agradecer o convite da TV Serra Norte para nós podermos vir aqui e dar uma satisfação a essa população aqui do bairro Manancial. Essa obra, Júlio, é uma obra que desde o início nós vimos aqui muita dificuldade. Manancial, hoje, a gente vê que é uma via única, né? Nós não temos, assim, como ter, transitar em outra via. Nós tentamos no início da obra, mas, infelizmente, nós não encontramos solução para isso. Então, isso aí veio causando alguns transtornos aqui para os moradores, devido ao acesso, né? Nós temos aqui hoje, por ser uma via única, nós temos a passagem aqui do nosso caminhão de lixo, o qual, por aqui, a gente, seguindo o caminho aqui, nós temos a nossa usina. Então, isso aí dificulta. É umas quatro vezes por dia os caminhões passando aqui, né? Não só os caminhões, como as empresas de ônibus também, que vêm atender a população. Nós temos aqui também o nosso PSF, que é próximo ao final do Manancial também. Isso cria grande dificuldade, mas, enfim, essas dificuldades nós vamos superar todas elas, né? Agora, nós não podemos também fugir das nossas atribuições, que é secretário de governo. A população tem todo o direito de fazer suas reivindicações, até porque nós, políticos, nós temos que vestir a camisa e não fugir do nosso trabalho político, né? A partir do momento que a gente vem encarar um problema, a gente mostra moralidade. Nós não deixamos de não dar moral a esse governo, né? Agora, no início dessa obra aqui, eu quero deixar bem claro para toda a população que isso aqui a gente depende de uma licitação. Isso aqui nós temos que atender à lei, a Lei 8.666. É a lei de licitação. Por quê? Se nós pudéssemos direcionar esse serviço a uma empresa da região, empresas capacitadas que nós temos aqui na nossa região, nós poderíamos sim fazer isso. Mas aí nós estaríamos atropelando a lei, tá? A lei hoje, quando a gente publica um edital, um edital de licitação, nós temos que atender tudo aquilo que está dentro do edital, de acordo com a Lei 8.666, não é isso? Nós temos que receber todas aquelas empresas que vêm participar. Nesse caso, o que que acontece? Nós temos empresas bem capacitadas aqui, mas vem empresas de outros estados até participar dessa licitação. A partir do momento que eles têm todas as documentações legais para participar, nós não podemos impedir que eles participem. Então, é onde vem acontecer que, muitas das vezes, algumas empresas que venham e ganham essa licitação, nós não podemos impedir. Nós temos que deixar executar o serviço. Até muitas das vezes existe um valor estimado aí para a obra. Vou dar um exemplo. Às vezes, um valor estimado de R$ 900 mil. Aí, ver a documentação das empresas tão legal, eles partem para os preços. Umas empresas botam em 15% de desconto, outras colocam 20% e vem aquelas que querem ganhar de qualquer maneira e colocam 30%. Aí, eles acabam ganhando esse serviço e têm essa dificuldade de atender. Mas, a partir do momento que houve essa licitação, que essa empresa Alfa ganhou para fazer essa obra aqui no Manancial, que é uma obra muito complicada, que é a drenagem de pavimentação, é um bairro antigo, que hoje a população está cada vez maior, não é isso? Um bairro que está crescendo cada dia a mais. Essa empresa, no início, realmente, ela não começou a atender o que tinha que ser feito aqui nessa obra. Automaticamente, o que nós fizemos? Nós notificamos a empresa. Ela, em momento algum, ela fez completamente, paralisou. Mas, ela fez uma obra lenta. E isso aí dificultou ainda mais o nosso serviço aqui no Manancial. Acabou que, há pouco tempo aí, quando nós conseguimos dar um gás nessa obra, que nós colocamos os responsáveis da prefeitura para acompanhar, colocamos engenheiro para acompanhar da prefeitura. Para quê? Para a gente não ter dificuldade aqui dentro. Aconteceu. Isso aí vem de Deus. Nós não podemos parar isso. Veio aquela chuva. Criou esse transtorno todo. Mas, nós estamos aqui dizendo que a empresa, ela tem um tempo determinado. Ela pode estar atrasada, mas ela está dentro do tempo determinado para concluir essa obra. Agora, Biti, só uma pequena... A gente sabe que a previsão de conclusão da obra é no período de setembro, que é o início do período de chuvas. Então, como é que vocês estão trabalhando, principalmente, para pressionar a empresa para que eles possam concluir a obra antes desse período? Olha, Júlio, realmente nós vamos ter que fazer uma força tarefa aí. Porque, realmente, o tempo está ficando muito curto. Sabedores que, a partir de setembro, que é um mês de chuva, mas o que nós pretendemos fazer? Nesse tempo, nesse curto período, a gente vai tentar ainda trabalhar ainda mais. Fazer serviço noturno, virar a noite, se puder, para que nós possamos realmente concluir essa obra do manancial. Eu quero deixar também bem claro aqui, Júlio, para a população, porque muitos comentaram que uma empresa que está recebendo um valor de 553 mil, tem alguns quebradinhos aí, 553 mil, não é que ela recebeu esse valor de 553 mil, tá? Ela recebe de acordo com o serviço executado. Até o momento, essa empresa recebeu, em média, de 70 mil reais. Nós temos ainda, praticamente, uns 450 mil a ser utilizado nessa obra, que ainda não foi liberado, porque o serviço ainda não foi apresentado. Quero deixar bem claro para a população, porque, às vezes, pode achar, recebeu 553 mil e não concluiu a obra. Não, eles vão recebendo de acordo com o serviço executado. Isso é feito uma medição, tá? De acordo com que eles apresentarem o serviço concluído, eles recebem parte daquela verba para poder executar a obra, tá? Nós temos essa obra, o início dela foi dia 2 de janeiro, vai até dia 2 de setembro. Houve um atraso? Houve. Mas esses dois meses, esses dois meses aí, quase, que está faltando, nós vamos procurar ainda redobrar o trabalho para a gente poder atender aqui, esse calçamento aqui do Manancial, que é tão esperado. Podem ter certeza que os políticos não estão desejando mal. O que nós, políticos, queremos, tanto a Câmara Municipal, como o Prefeito Municipal, nós queremos essa obra pronta. Infelizmente, é uma das primeiras obras com verba federal que nós estamos executando, tá? Apesar que temos outras, né? Que, graças a Deus, são empresas da região aqui que pegaram as obras. Nós temos a obra do pronto-socorro, que está sendo realizada no bairro Rodolfo Gonçalves. Brevemente, nós traremos a obra do cinema. Nós temos a obra também lá do Morada da Poeta, que já foi licitada. Então, estamos só aguardando a liberação da Caixa Econômica para a gente iniciar essa obra. E, se Deus quiser, nós vamos concluir essa obra aqui dentro dos dois meses, né? Caso contrário, pode ter certeza que nós não vamos deixar esse polvo na lama, tá? A Prefeitura, se tiver de intervir alguma coisa para a gente dar continuidade a isso aqui e finalizar esse calçamento, nós estamos com comprometimento com a população para fazer essa obra. Agora, Biti, para a população que não sabe, até é uma curiosidade para a gente também. A gente vê que a obra está sendo feita aqui, mas não tem noção de como é que vai ser a finalização da obra. Vai ser massa asfáltica? Eu queria que você exemplificasse como é que vai ser essa obra no final dela. Bem, Júlio, foi até bom você chegar nesse ponto aí. Aqui, o calçamento aqui vai ser um piso intertravado. O que é um piso intertravado? Nós temos hoje um bairro aqui de grande referência em nosso município, para quem sabe, não querendo desmerecer os mais bairros, mas é um bairro que é referência para a gente, que é o bairro Iperge. E lá nós temos esse piso intertravado. E você vê que lá o trânsito, passa ônibus, passa o que foi, e quanto tempo que já existe aquele piso ali. Desde que eu me entenda que eu conheço Iperge, já tem uma sequência de anos que existe aquele piso intertravado. Então, quer dizer, nós estamos querendo trazer também esse tipo de piso aqui para o Manancial. Porque o Manancial também, ele tem que se tornar um bairro de referência para nós, políticos de Cordeiro. Para não dizer que nós estamos só direcionando determinado calçamento só para uns bairros que quiser machique. Não. O Manancial tem tudo para crescer. E esse piso intertravado vai dar uma visão melhor ainda aqui para o bairro do Manancial. E concretizando ainda mais as nossas falas, dizer também que todos os calçamentos que já passaram por aqui, nunca nós tivemos aqui essa drenagem que nós estamos tendo aqui, que é a coisa correta. Nós temos aqui também essa via única e a dificuldade que há pouco atrás agora eu também usei minhas falas, esqueci de concluir. Nós temos aqui também uma dificuldade com a CEDAI, com os encanamentos, né? Que foram encanamentos que foram feitos em momentos que as pessoas estavam precisando da água em suas residências e não vou culpar a eles. E foram feitos de uma maneira não muito adequada para que pudéssemos aqui fazer esse calçamento. E hoje, quando a gente começa a abrir essas ruas, a gente depara com determinados canos, determinadas situações, que está criando esse transtorno. Então, é uma obra difícil, não querendo também sacrificar a empresa, que nós já falamos, que não atendeu nossas expectativas, mas está aqui executando a obra e está encontrando também essas dificuldades. Não é isso? Nós temos aqui hoje, nós não temos aqui uma válvula dentro dessa rede de água aqui. Nós temos apenas uma, que é no início aqui do manancial, o qual também dificulta. Se nós fecharmos lá, de qualquer forma, se for passar aqui, essa água que ficou vai voltar, vai continuar dando transtorno. Então, é onde nós estamos encontrando muita dificuldade. Mas eu quero deixar aqui registrado que, para essa população do manancial, que é um piso intertravado, estou repetindo novamente, é um calçamento de primeira linha, para que, de referência, para eles saberem o que é um piso intertravado, é só irem até o bairro IPERJ, que é um bairro de referência, que nós também iremos fazer desse bairro aqui uma referência para o nosso município. Agora a gente está aqui com duas moradoras do bairro, a Cátia e a Laura. O que eu acho bacana do bairro manancial, com muitas pessoas lá do centro, de outros bairros, eles vêm aqui com sentimento de pena e elas duas têm uma confecção ali, estão trabalhando, gerando dinheiro, gerando riqueza para o bairro. E eu queria conversar com vocês a respeito dessa obra, até aproveitar a presença aqui do Hamilton Beach, que pode até sanar essas dúvidas, tanto para os nossos telespectadores, quanto para vocês. Eu queria que você falasse, primeiramente, a expectativa que você tem pela obra. A gente sabe os transtornos que essa obra vem trazendo aqui para o bairro, na questão de terra, na questão de lama. E eu queria que você falasse um pouco desses transtornos, mas também da expectativa pela conclusão da obra. A gente aqui estava muito, semana passada, até dei uma entrevista, porque estava o portão ilhado ali, quebraram o bueiro, aí a manilha foi colocada, tiraram ali, abriu, não colocou a manilha. A gente só queria entender como que vai ficar essa obra, porque está prejudicando a gente aqui, nós moradores. Entendo que a gente precisa de melhorar o bairro, precisa de ser trabalhado, precisa de interditar a rua, mas, do jeito que está acontecendo, eu acho que está errado, precisa de uma fiscalização. Negócio, semana passada, na sexta-feira, o menino passou mal, deu uma crise de convulsão, teve que sair correndo às pressas, no meio dessa lama, conforme estava ali, para poder socorrer a criança. Sorte que a ambulância estava do outro lado, por acaso, que estava uma pessoa que tinha internado, estava vindo de alta. Porque, senão, o rapaz tinha que descer, correndo até lá embaixo, e sabe, sei lá, Deus, o que ia acontecer com a criança. Aqui tem um senhor acamado, ele não pode vir no portão, porque aqui é rede de esgoto, aí acaba ficando aberto, porque estoura água e estoura rede de esgoto. Aí fica aberto, aí o rapaz aqui não pode vir nem no portão, coitado, porque não pode pegar nenhum tipo de infecção. Aí a nossa preocupação é isso, quando que vai ficar uma obra legal, terminar, bem para a gente, fazer bem para os moradores, que a gente precisa do bairro estar com melhoria, com calçamento. Eu concordo com isso e espero realmente que esse calçamento saia. É o que acho que todo mundo espera, até nós que não moramos no bairro manancial, também esperamos que essa obra possa concluir. Agora, falando um pouquinho com a senhora, você que também trabalha junto com a Laura, queria que você falasse primeiramente o seu sentimento como moradora do bairro. A gente sabe que realmente, até quando a gente faz obra em casa, é um transtorno. Imagino aqui para vocês toda a dificuldade que é na questão de lama, na questão de terra, principalmente no portão de vocês. Mas também queria que você falasse da expectativa para a conclusão da obra, né? Que eu acho que vai ajudar bastante o bairro, mas nesse processo realmente é bem complicado. A gente espera melhorias, né? Porque, tipo assim, a primeira entrevista que nós demos, até ali nada estava sendo feito. Mas aí, depois que nós demos a entrevista, a gente está vendo o andamento de alguma coisa. Só que a gente tem que entender também que eles também têm a dificuldade deles, carrega manilha, abre buraco, entendeu? Mas, assim, a gente quer o mais rápido possível para poder melhorar, entendeu? Agora, está vendo um resultado de alguma coisa, entendeu? Que as pessoas, às vezes, não estavam entendendo também. E eu também não estava entendendo porque da lama, aquele monte de lama. E sexta, sábado e domingo, a gente andando dentro da lama. Por isso que nós ficamos revoltados, porque não estava vendo resultado de nada, entendeu? E prejudicou a Cátia, por causa do portão dela. Até para mim entrar, para trabalhar, tive dificuldade, entendeu? Tinha muita lama no portão. E as entregas também, passa saco nas costas, joga saco para lá. É transtorno para quem mora. Porque aqui não tem só uma facção. Tem mais lá para cima, tem uma lá na ponta, lá perto da minha casa. Porque a menina vem, desce com o saco no carrinho, atravessa, entendeu? E a gente espera que melhore mais, né? É uma prioridade para dar para eles, para poder andar a obra. E para a gente, para ter uma prioridade de não ficar dentro da lama. Eu queria até convidar agora o secretário de governo, Hamilton Bitt. Eu acho que é bacana você estar presente durante essa entrevista. Bitt, elas deixaram diversas questões aqui. Eu acho que elas representam bastante os moradores do Manancial. São moradores que, além de morarem aqui, empreendem aqui. E eu queria que você pudesse sanar essas dúvidas das duas. Olha, ô Júlio, o que é que acontece? Conforme na nossa entrevista ali anterior, algumas coisas ali eu já até deixei bem explicado, mas elas não estavam presentes, né? Agora com elas aqui, com as reivindicações delas, que são moradoras do bairro, eu acho isso nada mais do que justo, que eu também, se eu estivesse morando aqui, eu também ia correr atrás dos meus direitos. Tivemos, sim, muito transtorno aí nessa obra, né? E nós estamos buscando meios para poder tirar essa dificuldade, até porque, conforme eu falei aqui, Cátia e Cláudio, aqui é uma via única, né? É uma mão única. E nós não temos aqui um outro local que nós pudéssemos parar essa via aqui para poder atender vocês. Isso aqui nós já sabíamos desde o início, não é isso? Agora, esse local aqui, Cátia, principalmente esse local, esse pedacinho aqui onde vocês estão vendo aqui sendo feita essa obra, não querendo desmerecer, mas é um dos piores locais que a gente já sabia que ia ter essa dificuldade, né? Nós temos aqui, conforme eu falei anteriormente, o problema da CEDAE. Nós temos aqui encanamentos antigos que realmente os moradores, por suas necessidades de ter água em casa, foram fazendo esses encanamentos, né? E só hoje, diante dessa drenagem aí que nós estamos fazendo, nós estamos encontrando essa dificuldade aí, tá? Muita coisa aí que veio acontecendo aí não estava nos nossos planos. Nós também não sabíamos que iríamos deparar com determinadas situações aqui da CEDAE. Nós hoje também aqui, para vocês terem ideia, existe apenas um registro, um registro para todo esse encanamento aí, quer dizer, que é no início aqui do manancial, né? Se tivesse pelo menos uma válvula retentora, o que que quer dizer? Em cada espaço desses aqui, próximo às casas, ficaria mais fácil. A CEDAE poderia desligar uma válvula ali e outra ali na frente, esse espaço particularmente não ia ter água nenhuma. O que que vem acontecendo? Só existe uma válvula, né? Que é aquela lá no início. A partir do momento, mesmo que a CEDAE vai lá e desliga aquela válvula, o que que acontece? Aquela água permanece. Quando você desliga lá, quando vem aqui, passando aqui, essa água volta e torna da lama novamente. Então, nós encontramos essa dificuldade. Isso aí nós estamos vendo agora de acordo com as necessidades que estão acontecendo aí. A gente está procurando manter contato com a CEDAE. Nós sabemos. A gente trabalha aqui. Eu, por exemplo, agora estou trabalhando aqui em cima. Então, tipo assim, os moradores aqui, quando votam, votam com carinho, pede voto. Então, Batatinha ganhou aqui em cima, né? Mas a maioria votou em Batatinha. Então, ele tinha que agradecer as pessoas que votaram nele por ele estar sentado naquela cadeira exercendo a função dele. Então, eu acho que ele tinha que ter mais carinho. Um bairro muito abandonado, discriminado. Eles falam lá embaixo que manancial é manancial assim, manancial... O problema é de quem faz a coisa errada. Mas dentro do joio tem o trigo. O trigo é aproveitado. Entendeu? Mas o joio, deixa o joio pra lá. Separa o trigo. É isso que ele tinha que ver. Entendeu? Porque tem pessoas boas aqui também, trabalhadeiras, pessoas honestas, pessoas antigas. Eu, por exemplo, tenho 13 anos que eu moro aqui em cima. Mas pelo pouquinho, já vi pessoas não conhecer aqui e julgar pessoas daqui. Não fala, fulana se crana fez. O bairro manancial é assim assado. Eu já vi pessoas, eu sentada dentro, fora, a mulher metendo um malho no povo do manancial. Eu fico chateada por quê? Não é só aqui, todo lugar tem bandido, todo lugar tem um que cheira, que rouba. Todo lugar aí, problema é de quem faz. Mas aquele que mora não tem que pagar o preço daquele que faz. Tem moradores honestos aqui, trabalhadores, entendeu? Pessoas que querem ver o resultado. Não está lutando para poder fazer para si, é para todos. Quando a rua for ser calçada, todos vão passar nela. Então a gente queria fazer essa cobrança. O prefeito ia olhar mais pelo bairro manancial. Entende? É só isso, só. Isso aí, Cláudia. Eu, particularmente, vou ser bem sincero para você, eu não vejo o manancial dessa forma. Está aqui a Cátia, você também, que eu conheço. Eu tenho contato com o manancial desde a época que não era nem o nome manancial, era a caixa d'água. Eu vim quando era criança, eu tive muitas vezes aqui, famílias aqui que eu conheço. Concordo com você com algumas coisas que as pessoas, às vezes, discriminam o bairro. Eu, comigo, não tenho essa discriminação. E perante a atuação do prefeito, eu estou aqui a pedido do prefeito. Hoje eu represento o executivo, eu hoje sou secretário-geral de governo. Eu sou a pessoa que eu tenho que coordenar, fiscalizar todas as secretarias. Não deixa de ter aquele papel, aquela atribuição de vereador que eu era lá atrás. Eu vim para ajudar, para somar. O prefeito hoje não pôde estar presente, mas eu estou aqui representando ele. O bairro não está esquecido. Inclusive, hoje, o calçamento que está para vir para cá é um calçamento intertravado. Muitas pessoas não sabem o que é isso. Esse calçamento, eu até citei agora há pouco, é o calçamento que fez o bairro Iperge. Vamos lá. É um bairro de referência. Nós queremos que esse bairro aqui também seja de referência. Por isso, foi escolhido esse calçamento para aqui. Intertravado. Para quê? Vai ser um calçamento que não vai ficar só para um governo, vai ficar para outras gestões. É lógico, o município tem que fazer as suas manutenções, que é de prática do Poder Executivo. Mas isso é o que nós queremos aqui. A única coisa que eu tenho que pedir, eu acho que nós temos que ser humildes bastante, mesmo sendo autoridade, nós temos que nos redimir e pedir desculpa a esse bairro pelo transtorno, que não era isso que nós queríamos. Nós gostaríamos, sim, que essa obra já tivesse sido até concluída. Mas, infelizmente, conforme eu falei anteriormente, a gente tem que respeitar a lei. E, de acordo com a lei, nós temos que fazer licitações, de acordo com a lei 8.666. Se não fosse essa lei, nós poderíamos ter direcionado para aqui uma empresa aqui da região. Empresas capacitadas e qualificadas para fazer esse serviço. Mas, infelizmente, a licitação, nós temos que atender essa lei. E nessa licitação, nós temos que receber todas as empresas que aqui chegarem. Aí vem empresas de fora, vem empresas de outros estados. E se eles estiverem atendendo tudo aquilo que está dentro do digital de convocação para fazer licitação, nós não podemos impedir deles participarem. Aí eles vêm, ganham e depois a gente, infelizmente, sofre com isso. Mas, agora, já que eles estão dentro e teve uma dificuldade, nós já notificamos. A nossa equipe da Prefeitura, responsável pela obra, está acompanhando. Nós temos um engenheiro nosso que está acompanhando. Por isso que a obra está começando aí com mais força. Nós temos pouco tempo, mas nesse pouco tempo nós vamos tentar concluir essa obra. Tivemos uma dificuldade aqui, que abriram, conforme a Cátia falou, fecharam. É porque essa drenagem, ela vai chegar em um determinado ponto e ela vai parar ali, escoar, para não ficar aquela drenagem até lá em cima, que aí vai ter dificuldade. Aí vai iniciar outra até o final da via. Então, é um serviço que realmente está tendo um acompanhamento de engenharia. Nós estamos aqui... 40 casinhas lá em cima, a gente passa transtorno também. Mas a gente não vai na porta da Prefeitura ficar pedindo, porque é tipo assim, cada um dá uma situação. Atrás daquelas casinhas não tem canaleta. No projeto, quando falaram, falaram que ia fazer a canaleta. Quando chove, a água não tem passagem, que é quantidade demais de água. Na minha casa, já entrou água na porta da cozinha e saiu na porta da sala. E continua. Tem casas que outro dia a menina falou que o quintal dela ficou lotado de água, saiu na porta dela também. Então, aonde que a gente mora, tipo assim, lugar largo, a água vai tomando conta. Quando chega lá embaixo e não tem passagem, ela vem voltando. Eu tive que fazer um muro, fiz um muro para não entrar água mais na minha casa. Era para ser feita uma canaleta para a água passar, ou colocar manilhas para passar no subterrâneo. Só que a gente passa esses transtornos. A gente também não fica lá perturbando, pedindo, porque não tem jeito. Entendeu? Cada um dá o seu jeito. Mas a gente queria também deixar aqui para o prefeito pedir para fazer uma canaleta atrás das casinhas, que foi feito. Caiu o cavalo na minha casa, não sei se vocês chegaram a ver, colocaram no Face. Caiu um cavalo por trás, teve que sair o cavalo dentro da minha casa, quebrou meu muro. Só não quebrou minhas telhas, porque eu tinha um ferro assim na varanda que segurou. Eu ia perder telhas, eu tive que fazer meu muro de novo. O dono do cavalo também não podia fazer nada. Por quê? Agora eu fiz uma seca por cima, para os cavalos, os bichos que passam por cima não caíram. São transtornos que a gente passa, mas a gente vai segurando. A gente pedia para ele olhar mais um pouquinho para nós, porque o nosso voto não é diferente de ninguém lá de baixo. Entra na uma como todos os outros, né? Com certeza, Cláudia. Foi até bom você citar a situação dessa obra das casinhas aqui do Manancial, que é lá no final. E isso que nós não queremos que aconteça com a gente agora. Essa obra não foi feita no governo do Luciano Batatinha. São obras que, me desculpem o que eu vou falar, são paliativos. E o governo do Luciano Batatinha, nós não vamos ter paliativo. Nós vamos estar tendo esse transtorno aqui. Mas aqui nós estamos fazendo o serviço correto. Adrenais. As canaletas que nós fizeram lá. Aquilo lá foi uma obra feita com uma rapidez tremenda. Eu era vereador na época, eu fui os que mais cobrei. Por quê? O que adiantou? Fez aquele paliativo e o transtorno apareceu depois. Então, é o que a gente não quer que aconteça aqui. Aqui, nos poderes, muito bem, já está calçado até aqui. E essa drenagem? E esse manilhamento? Para onde que ia escoar toda essa água que por aqui passa? É o transtorno que está dando lá nas casinhas. Se lá nas casinhas, na época, tivesse tido um acompanhamento de um projeto de engenharia, de engenharia de obra, eu tenho certeza que hoje vocês não estariam passando isso lá. Então, eu acho que é o seguinte, antes de a gente fazer qualquer construção, nós temos que primeiro ver o saneamento básico. O que é isso? Ver como está a rede de esgoto, como está a água, para antes de você construir. Agora, você construir para depois fazer isso, cria transtorno. Igual lá, não é uma casa só, são várias casas. Agora, nós vamos ter dificuldade? Vamos, mas eu vou até levar essa reivindicação para o prefeito. Não vou aqui prometer e não cumprir, mas nós vamos sim analisar, verificar aquilo lá. E dentro desse governo ainda, eu vou ver com o Luciano Batatinha, o que a gente pode fazer para tentar melhorar aquele saneamento básico de vocês lá. Essa obra aqui hoje está dando transtorno, mas eu tenho certeza que depois de pronta vai valer a pena isso toda a dificuldade que nós passamos aí. Que nós não estamos aqui hoje pedindo voto. Nós estamos aqui, sim, dando satisfação à população, que eu acho que vocês merecem ter uma satisfação. Nós não podemos fugir das nossas atribuições. Se a gente receber vaia, nós temos que abaixar a cabeça e mostrar serviço. Se a gente receber aplausos, tem que ser a mesma coisa. Eu acho só que nós não devemos fugir dos nossos compromissos. Eu hoje sou vereador licenciado, estou como secretário-geral de governo, estou aqui representando o Executivo. Posso falar também um pouco pela Câmara, que a Câmara tem dado total apoio. Eles não estão deixando de cobrar o Executivo. Só que, infelizmente, aconteceu esse transtorno. Mas nós estamos buscando meios para poder minimizar ainda essas situações aqui e voltar ao Manancial da forma que não estava, para melhor. E deixar bem claro, o calçamento que está sendo feito aqui é um calçamento interclavado. Eu não citei, querendo rebaixar o Manancial perante o IPED, mas o IPED é um bairro de referência, né, Cláudio? Então, você vê lá que é um calçamento bom, que lá sobe ônibus, sobe carretas. Então, é um calçamento que dá sustentação para qualquer via pública aí, para ônibus, caminhões, tá? E é lógico, qualquer situação que vier a acontecer após o calçamento, a Prefeitura está aqui para fazer a manutenção. Nós não vamos deixar a Deus dará. E o Manancial não está no nosso esquecimento, não. Você pode ter certeza disso. Eu venho de família humilde, sei as famílias que moram aqui dentro do Manancial. Não estou aqui fazendo política, estou representando executivo. Nós não estamos na época de política ainda. Mas o meu sonho, a minha vontade é ver isso concluído, que eu já venho de outros governos e de conversa de bra-bra-bra, vocês já estão com a paciência cheia. Tenho fé em Deus que nós vamos concluir essa obra. Sei que temos os adversários políticos, temos as oposições, que às vezes vêm aqui, correto, vocês estão no direito de cobrar. Agora, política fazem aquilo, estão dentro de política, estão fora do poder e estão torcendo para isso não acontecer, para eles poderem ganhar em cima da gente. Mas não, mas nós vamos terminar e encerrar esse serviço aqui, com certeza. Nem que nós temos que virar a noite aí, para chegar dia 2 de setembro. Caso ainda falte alguma coisa, vocês não vão ficar aqui descobertos. Nós vamos tentar finalizar essa obra o mais rápido possível. Tá bom? Olha, é muito bacana a TV Serra Norte participar desse bate-papo entre o Poder Executivo e a população, que são as pessoas que mais ficam, que são mais reféns da obra, né, e que mais vão usufruir da obra pronta. Então, a TV Serra Norte sempre fazendo esse trabalho de sempre escutar as duas partes, para poder mostrar à população realmente o que está acontecendo. Julio Henrique, para a TV Serra Norte. E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto